Nasce dessa mobilidade do capixaba que o Lucas já tinha chamado a atenção no primeiro... Mudou depois do gol, viu? Agora sai o Elinho com a camisa... ...do Matheus Gonçalves, 25. A papeleta já tinha até sido entregue. Tão forte na bola o goleiro do Bragantino agora. Sai jogando errado o Denilson. Matheus Gonçalves... ...do... Vai lá. Matheus Gonçalves, bom passe no meio pro bora... Matheus Gonçalves, pedala, recomeça a jogada aqui... Tá pouco, né? Boa bola agora do Alejandro, vem Thales, o cara, o cara dominou, bateu! Fez, olha que bolão do Alejandro, deixando sem pai nem mãe, o Matheus Gonçalves quem fez o passe... Agora é 59% de posto de bola nesse momento... ...dá vantagem do Alejandro, pro Matheus Gonçalves, a chance é boa, Matheus Gonçalves, tem o Alejandro pedindo... ...ele solta no Thales, vem cruzamento... ...direita pro Gonçalves, tá pedindo o Gustavinho, é pra ele, Gustavinho, linha de fundo, vem cruzamento... Borbas, Borbas tenta girar a volta no Gonçalves, ele contra o Ipereur, aí Matheus Gonçalves, é um segundo... ...essa bola capixaba, pô bola, Matheus Gonçalves, ele contra o Ipereur, Gonçalves bota pro gol, pra lá! Tocou no Ipereur, né, ó... ...não foi o Walter, não foi o Walter, não foi o Walter... Estica bem a jogada aqui pra Matheus Gonçalves, ele contra o Riquelme, Gonçalves traz pro pé esquerdo, vem levantamento pro Borbas... ...sebe aqui no Matheus Fernandes, Gustavinho se manda pelo meio, Matheus Gonçalves, passou o Thiago Borbas, ele joga aqui no Gustavinho... ...bom passe do capixaba pro Matheus Gonçalves, a tentativa de bola aqui pra Matheus Gonçalves, tá impedindo o Matheus Gonçalves... ...35 pontos contra 34 do Flu, lembrando, o Flu ainda joga na rodada... ...é o Ortiz, Matheus Gonçalves, chega Felipe Augusto, faz a falta, tá parado o jogo de novo... ...Aderlan, Matheus Gonçalves, joga essa bola pra área, pra fora... ...tenta puxar contra-ataque o Bragantino, Matheus Gonçalves, jogou no Ipereur, no próximo domingo às 6 e meia... Tchau, 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 tchau...